Acabamos por estar a fazer um campeonato bastante razoável e tendo em conta que o nosso objetivo principal é promover e lançar jogadores para a equipa profissional. Durante este período, felizmente, já conseguimos que vários vivenciassem o que é treinar na equipa principal e dois deles já foram convocados e já se estrearam. Jogo após jogo, vamos focados ainda mais e motivados. Os mistas transmitem-nos essa energia, essa motivação e tem sido um balanço bastante positivo, tanto a nível individual como coletivo. A integração de muitos jogadores novos no clube e novos na realidade da competição. Numa fase inicial criou bastante dificuldade para sermos constantes e consistentes exibicionalmente. Posso dizer que temos agora também um novo desafio, que tem a ver com o facto de termos que treinar num campo diferente, de jogar num campo diferente, de treinar num campo diferente daquele que vamos jogar. Tudo isso são questões que também obrigam à nossa adaptação. Desde o primeiro dia fomos unidos e transmitimos confiança uns aos outros. Acho que isso é o ponto crucial de uma equipa, a união, e acho que isso tem sido o pilar forte da equipa. É um campeonato extremamente competitivo e todas as equipas se batem umas com as outras, independentemente dos nomes e da posição na tabela, e o Gil Vicente não é diferente. Tem criado algumas dificuldades nos últimos anos, mas nós também estamos perfeitamente preparados para isso e acho que vão nos dar uma resposta positiva já este fim de semana. As expectativas são os três pontos, como é óbvio. Estamos extremamente motivados e focados para isso. Acho que estas duas jornadas serviram para nós abrirmos os olhos do que seria o campeonato e, a partir de agora, estamos ainda mais focados e vamos trazer os três pontos. Toda a gente gosta de sentir o apoio dos adeptos. Gostamos que a bancada esteja cheia de todos os jogos e que eles nos puxem também para cima. Todos que pudessem estar presentes no estádio era um enorme apoio. Acho que os adeptos são fundamentais para nós, que ativam-nos e motivam-nos. E sair com os três pontos, com os adeptos, seria extremamente motivante para nós.